Música Salve rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje venho compartilhar o jogo Mugen, Cavaleiros do Zodíaco Sanctuary Wars. Se trata de um jogo com um visual bem interessante, feito com os chars antigos do Mugen. Esse game em especial, está com a maioria dos personagens com dublagem em espanhol. Vamos conferir. No Player Select temos disponíveis uma vasta gama de chars, focados principalmente na saga do Santuário, apesar de apresentar indivíduos de outras sagas. O screen pack está todo personalizado, dando bastante destaque às animações inseridas. Depois de realizar uma série de testes, quero deixar claro que alguns chars podem apresentar bugs, mas ainda estão jogáveis. Música Caballero, me han enviado para acompanharte dos alternativas, ou te vas para sempre, ou te eliminare. Loud, wow. Música 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 A Lifebar do jogo é bem simples e personalizada De acordo com as características da série Os cenários do jogo estão espetaculares Retratam fielmente as sagas dos Cavaleiros do Zodíaco A jogabilidade se baseia no sistema de 6 botões Estilo Street Fighter Podemos combiná-los para criar combos E em sequência os golpes especiais É um modo de jogo muito fácil Mesmo para os iniciantes Por que te levantaste de novo? Não entendo por que Podias haver muerto em paz em Dolorão No geral, sugiro muito testar o jogo e guardar na coleção A dificuldade está em um nível moderado Você conseguirá terminá-lo sem problemas Se quer conhecer mais Mugees dos Cavaleiros Dê uma procurada no canal Tem várias outras versões que são bem diferenciadas Vale a pena conferir Bem, por hoje é tudo galera Se o jogo despertou o seu interesse Visite o blog para baixá-lo Não esqueça daquele like maroto Para fortalecer a comunidade E ajudar na divulgação do vídeo Agradeço a todos pela atenção Curtam também as outras redes sociais do canal Os links estão na descrição do vídeo Deixo ademais Os créditos para os envolvidos no projeto Nos vemos na próxima luta Até mais Até mais Tomei isso Tomei isso O que é isso? Não subestemem os cabelos. Somos intensivos. Somos intensivos. Somos intensivos. Somos intensivos.